Ah! Oi, sou o treinador. Expliquei a tática. A tática foi ir lançar com o árbitro. Diz aí a constituição, quem é a beleza. A tática, temos 5 jogadores, por isso a melhor tática vai ser o 4-4-3. Com certeza? Vamos filmar, rapariga. Põe-te a 5, é que pode filmar. Não, não filmes. Não filmes? Não filmes.